Vejo claramente oportunidades de ganhar dinheiro sem esforço. Mais e mais dinheiro está entrando na minha vida. Eu sou digno de ganhar mais dinheiro. O dinheiro flui facilmente para a minha vida. O dinheiro expande as oportunidades e experiências da minha vida. O dinheiro expande as oportunidades e experiências da minha vida. Tenho a responsabilidade de acumular grandes somas de riqueza. Tenho a responsabilidade de acumular grandes somas de riqueza. Eu mereço o melhor e isso vem a mim agora. Eu mereço o melhor e isso vem a mim agora. Eu sou um sucesso em tudo o que faço. Eu sou um sucesso em tudo o que faço. Minha prosperidade é ilimitada. Meu sucesso é ilimitado agora. Minha prosperidade é ilimitada. Meu sucesso é ilimitado agora. Agora atraio para mim as melhores pessoas mais honestas e mais prósperas. Agora atraio para mim as melhores pessoas mais honestas e mais prósperas. Tchau. Amém.